Então estamos aqui para o nosso segundo episódio e aqui no nosso treino a gente vai estar vendo agora o terra sumô com essa adaptação que eu fiz aqui se você não tem essa adaptação você pode usar um halter em cima de um step ou do caixote vamos lá Fran então a gente vai fazendo a maior abertura que a Fran puder detalhe importante essa abertura dos pés tem que ser o que a tua flexibilidade permite então não adianta eu abrir excessivamente o pé e meu joelho ficar para dentro a minha tíbia tem que estar perpendicular ao solo as duas tem que correr paralelas sem fazer o joelho para dentro tá bom então sempre cuidado para tirar aqui o peso então postura para tirar já faz o movimento do terra isso a hora que você descifra vamos deixar fazer um pouquinho mais de flexão de tronco vai um pouquinho mais à frente o tronco e daí sobe isso na hora de subir faz bem a extensão extensão de tronco agora isso aí já sobe isso vai o tronco pouquinho mais agora sobe aperta glúteo isso sobe aperta glúteo isso mais extensão final estende o tronco excelente volta devagar estende o tronco desce o tronco desce sobe e faz a extensão isso 5 movimentos fran 1 2 3 desce um pouquinho mais só mais duas fran aperta glúteo extensão e mais uma forma isso respira postura para soltar então um detalhe importante a ser observado nesse exercício vamos ver de lado aqui bom então o que que vai diferenciar o terra sumô do agachamento tradicional então se a senhora apenas agacha foi na postura aqui a gente vai ter ação de glúteo sim mas o que que eu pedi para ela fazer pedir para descer um pouco menos o quadril e fazer essa flexão de tronco porque a hora que ela fizer a extensão de tronco um responsável pela extensão de tronco é o glúteo então agora a gente tá ativando o glúteo aqui nessa função de extensão de tronco também é fácil leve acho que dá para por mais uma né o que mais me incentiva assim na minha vida diária é o meu marido meus filhos minha família assim elas são minha minha base né eu sempre falo que quando eu tô no campeonato que eu mentalizo é o que que eu fiz para tá ali sabe os meus a minha minha luta diária ali com os meus filhos o incentivo que eles me passam o amor sabe a satisfação de estar vindo um campeonato tá ali pegar a medalha levar no peito e chegar na escola ali os meus filhos tá ali me esperando sabe aquele abraço mãe tal isso me motiva muito né poder tá ali mostrando para eles o quão importante é você ser disciplinado porque eles me vê muitas vezes meia-noite lá na bicicletinha fazendo meu cardio a mãe você tá aí ainda tô tô aqui ainda às vezes eu levo meus filhos para a escola mãe você vai fazer exercício com esse peso vou fazer com esse peso então assim é muito gratificante ver isso no rosto dos meus filhos essa garra essa disciplina que eu consigo passar para eles né meu marido que tá sempre comigo muitas vezes eu vejo ele lá carregando tudo minhas malas e tal quando eu tô lá no palco ele tá lá vejo ele lá embaixo aquilo me motiva muito me emociona muito porque ele sonha comigo ele tá ali comigo então assim algo muito muito especial a família tá por perto da gente eu sempre falo a gente é um fisiculturista ele parece ser um esporte é que você sempre está sozinho mas não não é o apoio da família onde constrói os verdadeiros campeões né é esse apoio esse suporte que a família traz que o nosso patrocinador traz tudo essa esse conforto que vem através dele isso faz com que a gente esteja lá no palco brilhando porque sem esse apoio não não tem como o atleta tá lá né então eu sempre falo apoio que a minha família me dá que meu marido os meus filhos incentivo antes de eu subir no palco eu ligo para eles eu vejo eles chamada de vídeo tá ali eu falo é por vocês sabe tudo vale a pena então assim essa sensação de poder tá passando pra eles é maravilhoso assim é o que mais me motiva a lombar tá tranquilo 1 2 3 e foi aperta a glúteo nesse momento já retorna e foi foi controle força muito bom foi três movimentos consegue forte mais duas mais duas fran aperta a glúteo mais uma concentra vai foi 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 dá mais uma que você consegue vamos para fora forte e a última prometo a última vamos fran vai força para subir força 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 ó tá bom isso aí realmente falhou detalhe importante para vocês observarem a manutenção da postura da fran vejo quando ela tiver fazendo cabeça alinhada com coluna mantendo curvatura lombar então tudo num eixo só o único eixo móvel é o quadril detalhe vejo deícia tentando ler pode ter um importante a ser observada olha a bola um e aí o outro é Ark ah Pátria, Fran. Bem feito. Vamos lá. Força. E ativa a lei. Força, Fran. Só mais duas. Só mais duas. Vamos. Foi. A última. Segura a tua descida. Aperta bem, bico e sobe. Sobe, sobe, sobe. Ótimo. Muito bom. Excelente. Finalizado o nosso segundo exercício. Como está o glúteo, Fran? Nossa, é feitão. Então, vamos lá conferir agora o nosso terceiro exercício. E esse eu acho que é o pior, hein? Fran, é que a gente está falando aqui só das tuas vitórias, das alegrias. Mas a gente sabe que muitas derrotas, muitas decepções até chegar até aqui. E eu queria que você falasse um pouco pra gente quais foram esses momentos que você quase teve vontade, sei lá, de desistir. Ou a maior dificuldade, sei lá, que teve isso. Eu sempre falo pra galera, né? Eu sempre amei esse estilo de vida. Mas você amar o estilo de vida e ser um atleta são coisas diferentes, né? Um atleta, ele tem responsabilidades que uma pessoa comum não tem. Por exemplo, às vezes você está com vontade de comer alguma coisa, a tua família sai pra comer alguma coisa, e você não pode. Você tem que abrir mão daquele momento de alegria, de prazer com a tua família, em prol da tua carreira, em prol dos teus objetivos, né? Eu, por exemplo, sou um atleta onde me disponho a dar 100% de mim, independente do que seja, né? Não, se for pra fazer 10 cardio, vamos fazer? Se for pra fazer dieta, vamos fazer? Então, abrir mão desses momentos, muitas vezes é difícil. É, né? Então, você olha pras pessoas e fala, caramba, eu não posso. Mas por quê? Aí que entra a tua capacidade de se superar e falar, não, eu sei porque eu estou fazendo isso. Ali que entra a tua garra, a tua disciplina de falar, eu sou uma atleta diferente de todas, de outras meninas que vêm pós mim, eu sou diferente por quê? Porque eu faço o que tem que ser feito, né? Então, muitos momentos foram difíceis pra mim, né? Muitos resultados de campeonatos de eu olhar assim e falar, caramba, será que eu nasci pra isso mesmo? Será que eu sirvo pra ser uma atleta de fisiculturismo? Porque teve um campeonato onde eu fui top 8, por exemplo, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu participei do Campeonato Brasileiro, onde eu saí de lá com o oitavo lugar, não fui nem classificada. Onde eu saí de lá e falei, caramba, e aí, será que é isso mesmo? Falei, não, eu quero isso pra mim. A gente mudou o protocolo, fez isso, fez aquilo. E a gente apresentou um físico melhor ainda, no mesmo ano, né? Onde eu participei do Campeonato Sul Brasileiro, aonde eu fui campeã overall. Então, assim, muitos momentos difíceis virão, com certeza. Você vai passar por muitas dificuldades, mas se realmente é seu sonho, é o seu objetivo, então não desista. E como lidar com as derrotas, Fran? Que nem você falou que ficou em oitava, né? A gente vê quanto que as meninas se cuidam e fazem tudo, e na concepção delas estão perfeitas, e às vezes até estão mesmo, mas de repente não estão sintonizadas ali no padrão. Qual é a primeira coisa que a menina que sofre uma derrota, ela vai, lógico, vão falar que foi injusto, todo mundo vai falar. O que você aconselha? Como trabalhar com isso? Então, André, eu sempre costumo me responsabilizar por tudo. Eu acho que a pior coisa é você pôr a culpa em alguém ou responsabilizar alguém por aquilo. Eu acho que 100% é responsabilidade minha. Por quê? Porque é a minha vida, é minhas escolhas. Então, é minha responsabilidade, né? Eu sempre olhei tudo com olhos, sabe, super abertos. Sempre procurei não somente me olhar, mas e as outras que ganharam? Estavam melhores do que eu? Sim, estavam. Então, foi justo o que eu preciso fazer pra mim melhorar, né? Pra mim evoluir. Ah, vou buscar melhorar minhas poses? Vou buscar melhorar como eu estou andando? Vou buscar melhorar a minha dieta? Vou buscar ser mais focada nos treinos? Então, eu acho que isso é, primeiramente, você se autoanalisar, né? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente olhar ali naquele momento que, sabe, você sofreu aquela, digamos, derrota, digamos, porque ninguém quer perder. Ninguém vai pra um campeonato pra perder, né? Todo mundo quer ganhar, mas que ganhe aquele que tá com o conjunto melhor. Às vezes não é nem só o físico, né? Mas muitas vezes o conjunto melhor. Então, eu sempre falo, eu avalio as outras meninas, vejo, elas realmente estavam melhores do que eu. Esse resultado foi justo. E busquei melhorar. Todos os campeonatos comigo foi assim, né? Nunca culpei ninguém. Então, cada campeonato eu venho evoluindo, eu venho melhorando. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo. Sempre busco melhorar e busco, que nem quando você se torna um atleta de alto nível, não existe mais o que tá certo. É o que está errado, o que precisa ser melhorado pra você continuar evoluindo. Porque se você focar no que você é bom, você vai esquecer do que você não é tão bom, né? Então, assim, eu sempre foco, olha, quer saber, acho que a linha de cintura poderia estar um pouco mais fina. Olha, eu poderia estar um pouquinho mais sequinha. Ou poderia estar um pouquinho mais de volume. Então, hoje em dia, eu busco focar no que eu preciso melhorar, né? Então, e no que está errado. Vou mostrar o afundo aqui com a Fran. Ao chegar a falha, uma técnica que eu gosto de usar, que é a destruidora de glúteos. Vamos lá? Então, a Fran vai fazer o afundo com o step, em grande amplitude. Ela vai descer até esse joelho chegar ao chão. E sobe acelerando. Isso. Pode subir o pé lá no step, Fran. Pode subir isso. Eu peço pra Fran subir, pra ela fazer o final desse movimento que tem a ação do glúteo até o fim. Quando a Fran mantém o pé no chão, faz algumas mantendo o pé no chão, Fran. O glúteo dela não tem o final do movimento. Então, eu obrigo ela a fazer essa extensão completa. Isso. Fez a extensão completa, já retorna. Isso. Lá embaixo, Fran. Força no calcanhar. Calcanhar faz força. Foi. Controla a descida, Fran. Vai. Segura a descida. Calcanhar faz força. Segura. Três movimentos. Um. Ele ativa. Dois. Só mais uma, Fran. Isso. Pode colocar a barra mais baixo. Pode soltar, Fran. Pode soltar. Saiu da barra. Coloca o pé no step. E agora, como se fosse um drop, só com o peso do corpo dela, ela vai fazer repetições parciais embaixo e super lenta. Super lenta, Fran. Mais devagarzinho. Toda a força no calcanhar. Olha só. Ela fica pesando no glúteo. Isso. Bem devagar. Controla. Não acelera. Fran, controla. Devagar. Calcanhar faz força. Três movimentos super lentos. Super lento. Três. Ai. Dois. Mais uma. Mais uma. Aí, Fran. Ótimo. Fazemos a outra perna e depois descansa. Descansa. Ótimo. Forte, Fran. Muito bem. Foi. Quatro movimentos. Segurou. Força. Três movimentos, Fran. Segura a tua descida. Segura, segura. Sobe forte. Mais uma. Lá no alto. Vai. Aí. Soltou. Pode soltar. Pode soltar, Fran. Relaxa. Calcanhar faz força. Super lento. Veja. Pesa um pouquinho mais pra trás. Joga o corpo aqui, ó. Pesa em cima do glúteo. Só a parte alongada. Já volta. Super lento, Fran. Arranca bem devagar. Sente a parte alongada do glúteo. Vem bem devagar. Quatro dessa, Fran. Lento. Segura. Três. Bem lento. A última. Muito devagar. Muito devagar. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha na angulação desse movimento. Pode ir lá, Fran. Então vejam que a Fran, a hora que ela tá lá embaixo, o quadril e o tronco dela tá exatamente embaixo da barra e o joelho fica mais ou menos em 90 graus. Ele chega a ficar em 90 graus durante o movimento. Então essa é a costura adequada. A ideia do step é a gente ter mais amplitude. Então não adianta eu colocar um step e não descer. O step realmente é pra aumentar a amplitude. Mas precisamos ter uma boa flexibilidade como a Fran. A Fran desce totalmente e mantém o quadril preservado, o lombar preservado, não ocorre em retroversão. Vamos lá, Fran. Três movimentos. Fran, eu te ajudo. Bora. Forte. Controle. Acelera a tua subida, vai. Mais uma só, Fran. Lá em cima. Lá em cima. Vai. Soltou? Pode soltar. Relaxa, tranquilo. Aí. Volta lá pra trás. Foi, pé no step. Movimento super lento, Fran. Pesando pra trás. Só o calcanhar faz força. Tenta levantar a ponte pelo pé. Fica só no calcanhar ali. Isso, ó. Só o calcanhar faz força. Mais devagar. Mais lento. Muito devagar. Não foge da dor. Não foge da dor. Ó. Tem três. Não foge. Lento, lento. Mais duas. Não acelera. Não acelera. E a última. Pra última. Muito lento. Muito lento. Aí. Tô. Tô tranquilo. Capricho. Sobe completo, Fran. Controla. Acelera bem. Ótimo. O calcanhar faz força. Controla. Controla. Força. Lento. Foi. Controla. Foi. Segura. Segura. Força, Fran. Três movimentos. Vai. Foi. Segura. Segura. Lento, lento, lento. Vai. Duas, Fran. Duas, duas. Vamos lá. Duas. Vai. A última. Lá embaixo. E sobe tudo. Vai. Aí. Soltou. Relaxa. Tranquilo. Pé no step. Vamos lá, Fran. Pra fechar. Postura. Muito devagar. Muito devagar. Sobe bem lento. Bem lento. Vai. Três pra fechar. Lento. Bem devagar. Lá embaixo. Vamos. Bem lento. Mais duas. Não acelera. Não acelera. Senão não conta. A última. Muito lenta. A melhor. A melhor. Vai. Lento, 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 lento. Ótimo. Isso aí. Muito bem. É por isso que eu amo o meu trabalho. Fran, finalizado o nosso terceiro exercício. Como que estamos? Acho que cumprimos, né? Com o que você me prometeu fazer aquele treinão de posterior e glúteo. Fran, e como lidar com essa questão? Por exemplo, assim, você é um atleta, você está num esporte. Todos os esportes, eles estudam os concorrentes, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um esporte individual no sentido que o que importa é você estar bem com o teu todo. Existe esse estudo? Não digo esse incomodar com as oponentes, mas existe um estudo do que está acontecendo por da tua parte? Ou você faz o teu trabalho, não se preocupa? Como que é? Só pra gente... Sim, sim. Então, eu existo em dois tempos. Existe um tempo ali, uns 15 dias antes, onde eu começo a avaliar. Eu começo a avaliar, eu dou uma olhada em uma olhada... 15 dias antes eu me isolo. Eu acho que o pessoal que me segue, eles já perceberam isso. Eu me isolo, eu raramente entro nas redes sociais porque é um momento onde eu me blindo. Onde o físico já não vai mais ser tão diferente, sabe? É um momento onde a minha cabeça será mais importante. Onde eu vou sorrir mais? Onde eu vou estar mais alegre? Onde eu vou conseguir posar melhor? Então, essa é uma estratégia que eu uso, né? Eu acho muito importante pra mim focar em mim daí. São 15 dias antes onde eu tiro pra mim e falo, olha, agora focar 100% na Fran. Porque todo o trabalho já foi feito, não adianta focar em ninguém. Mas, realmente, 15 dias antes eu tô ali, avaliada e tal. Acho que rola sim, com certeza. E a minha carreira mesmo, assim, eu me senti uma atleta de verdade quando eu virei uma atleta patrocinada, né? A Integral Médica, ela veio me descobrir aí nesse mundo aí, né? E quando ela resolveu apostar em mim, apostar na minha capacidade, na minha evolução, na Fran como pessoa, na Fran como atleta, na Fran como influenciadora, na Fran como mãe. Então, isso pra mim foi muito importante. Aí, venho valorizando tudo esse meu trabalho. Sou muito grata à Integral Médica por estar, a gente já tá dois anos juntos já, né? Então, sou muito grata todo esse tempo aí que nós estamos juntos e ela acreditando em mim cada dia mais e poder proporcionar aí, retribuir, digamos assim, a Integral Médica com essas vitórias é muito prazeroso, né? Ser uma atleta campeã, ser uma atleta reconhecida hoje em dia mundialmente. Então, o suporte da Integral Médica foi fundamental nessa parte. Eu sou muito grata. Então, atualmente eu sou a referência aí na categoria Wellness pela Pro League e eu pretendo continuar por muito tempo. Essa será uma missão minha. Ano que vem terá o Mr. Olímpia em Las Vegas, onde eu estarei com certeza competindo. Quero ser campeã Miss Olímpia. Então, é um legado aí que eu quero deixar, né? Deixar o meu nome marcado no fisiculturismo, deixar o meu nome marcado na categoria Wellness. Quero que futuramente aí as meninas, quando pensarem em atleta Wellness, vão pro YouTube buscar Francielle Matos, pose, desfile. Então, esse é um legado que eu quero deixar. Quero poder contribuir aí nessa história da Wellness que é tão linda, né? E essa categoria linda que surgiu aqui no Brasil, sim. E a gente vai levá-la pro mundo. Agora a gente já tá levando ela pro mundo, tá sendo conhecida aí pelo mundo afora. E com certeza aí muitas atletas Wellness virão, ainda mais sendo conhecidas aí mundialmente, essa categoria que somos tão fãs aqui no Brasil, né? Como estamos, Fran? Não vou dizer derrotados, porque nunca estamos derrotados mais. Gente do céu, tô muito, muito, muito. Deixa eu levantar aqui pra você ver como tá andando. Essa é o treino de uma campeã. Fran, eu vou deixar você escolher o último exercício. Eu tenho duas opções pra você. E nas duas eu vou usar o mini-bench. E eu vou explicar pra galera o porquê do mini-bench. Mas você pode escolher a elevação de quadril ou o leg 45. Vamos pro leg, né? Então vamos lá conferir. Então nosso quarto e último exercício, a gente vai fazer o leg 45 com mudança de velocidade e a utilização do elástico aqui no joelho. Então eu vou pedir pra Fran colocar esse elástico, porque ela vai deixar os pés abertos, mais ou menos na largura dos ombros. E ela vai fazer essa abdução, vai manter o joelho aberto. Ao fazer esse movimento de abdução contra o elástico, vai ter ativação de glúteo médio. Então a gente vai conseguir ativar glúteo médio aqui no leg também. Além do glúteo máximo que já é ativado no movimento tradicional. Vamos lá, Fran. A cada três movimentos rápidos, um super lento, Fran. Sempre em grande amplitude. Isso. Lá embaixo. Mais uma. Agora super lento. Cinco segundos. Quatro. Três. Até toca a minha mão. Dois. Pausa. E vai em cinco. Quatro. Três. Dois. Acelera, Fran. Três. Um. Juíde aberto. Dois. Lento, Fran. Vem devagar. Cinco. Quatro. Três. Faz a pausa e vai bem devagar. O joelho aberto. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Três rápidos, Fran. Vamos lá? Três. Vamos lá. Bora. Um. Dois. Uma lenta. Uma lenta, uma lenta. Vai por o ovo. A lenta, a lenta. Vamos lá. Eu estou com você. Bora. Agora é a hora da superação. Esquece a dor. Não deixa o joelho fechado. Lento. 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 Três rápidas, Fran. Vamos lá. Judia dessa perna. Vai. Três rápidas, Fran. Um. Abre o joelho. Abre o joelho. Dois. E a última. A última. Aguarda. 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 Aí. Ótimo. Excelente. Quem for fazer a sequência da Fran, se vocês chegaram até aqui nesse movimento, vocês têm que estar nessa situação. Se os três primeiros exercícios foram bem feitos, a gente tem que chegar aqui e ficar pengando. Fran, o que está doendo mais nesse momento? Primeiro glúteo, agora começa a mastigar também o quadríceps. Mas o glúteo está alimentado. Como a gente fadigou demais o glúteo nos dois anteriores e o posterior no primeiro, ela vai sentir agora bastante quadríceps também. Mas a ideia é focar em glúteo. Por isso, a ideia é do mini-band e dessa grande amplitude. E vocês vão ver, nas séries lentas, o glúteo pega fogo. Não pega? Fran, então prepara lá. Última série do treino. Eu quero a melhor série agora, hein? Agora eu quero que você esqueça a dor na coxa, a dor no glúteo e pense no título máximo que você está buscando. Aquele olímpia. Pensa quem já ganhou lá e que você tem a chance de trazer esse troféu para cá. Vamos lá, dá o teu melhor agora. Capricho. Vamos lá. Chega bem aberto. E vamos. Vamos. Três movimentos bem rápidos. Com muita amplitude. Isso. Agora lenta, Fran. Alenta. Vem muito lento. Muito lento. Faz uma pausa e sobe muito lento também. Isso. Não foge da dor. A dor é o caminho. Vai. Três rápidas. Vamos, Fran. Um. Isso. Explodindo. Dois. Vem lento, Fran. Segura. Abre o joelho. Segura. Muito devagar. Faz a pausa. E vem bem lento, Fran. Bem lento. Bem lento. Excelente. Três movimentos, Fran. Vamos. Vamos lá, Fran. Bora. Um. Dois. Agora, lenta, Fran. Lenta. Esqueça a dor. Pensa no resultado. Lenta. Isso aqui é o caminho. Vai. Lento, 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 lento. Três, Fran. Três. Estamos no final. Fui, a data é o melhor. Vai. Arranca. Não deixa nada aqui. Vamos. Vai. Um. Bora. Dois. Alenta, Fran. Alenta. A última lenta. A última lenta. Vai. A última lenta. Concentra. Sobe muito devagar. Muito devagar. Vem lento. As três rápidas e acabou. Para guardar. Vai. Vamos lá. As três rápidas. Vai. Foi. Foi. Forte. Um. Dois. A última. Vai. Guarda, 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 guarda. Excelente, Fran. Muito bom, Fran. Parabéns. Toca aqui. Excelente, Fran. É isso aí. Esse é o treino da nossa musa. Bom, galera. Acabei de finalizar aqui o meu treino com o Pacho. Treino de posterior e glúteo. O Pacho já foi para lá, mas eu estou aqui ainda me recuperando aqui no leg, que foi o último exercício. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar sua curtida e aquele comentário para fortalecer, né? E a partir de hoje, vai ter muito conteúdo aí para a mulherada também do canal. Isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.